Música Bem vindos a mais tipo a dupla especial No programa de hoje eu trouxe o monstro do pântano Do Run V Essa aqui é a primeira parte de duas E que, putz, que coisa legal Eu demorei pra comprar E agora vão vir vários vídeos De quadrinhos, tanto da Marvel Da DC principalmente, mas alguns da Marvel Porque eu esperei uma promoção Lá na Panini 30% e eu comprei o catálogo Que estava faltando As revistas que eu ia comprar Mas em promoção é sempre bom Esperar pra pegar em promoção Então está meio defasado Porém, é uma leitura muito legal E vale a pena Como agora a maioria das compras é online Então dá pra comprar a qualquer momento E vocês não vão perder E essa é uma leitura bem interessante Ela se passa dentro do universo da DC Mas poderia se passar muito bem Num selo vertigo Como a gente tinha antes O monstro do pântano Pra quem não conhece Ele foi uma criação dos anos 70 Ele foi uma criação Do Len Wanko Bernie Winston E, bem, a ideia do monstro do pântano E do homem coisa Na Marvel Que são da mesma época Finalzinho dos anos 70 É trazer de volta A ideia de terror Para as revistas em quadrinhos Que fez sucesso durante um tempo Ele foi meio que censurado E no final dos anos 80 A gente vê um revival Desse terror O monstro do pântano foi um deles E pega uma ideia Bastante básica lá De super-heróis De super-heróis Não é muito inventivo Que é Alguma coisa radioativa Que transforma O personagem, um humano Naquela coisa E vai ganhar super-poderes No caso Era um, se eu não me engano Era um botânico Que estudava o pântano E aí ele acabou caindo nesse pântano E se transformando no monstro do pântano Com a chegada do Alan Moore Já eram histórias legais Já tinha uma história Era mais comum Mas já tinha uma pegada Bem interessante Foi publicado no Brasil Nos anos 80 Eu não lembro agora por qual Não preparei isso Para esse vídeo Mas depois a Panini Republicou também Enfim O monstro do pântano Na verdade ele acaba sendo Revolucionado Ou É Revolucionado Ele é O personagem Ele se transforma completamente Quando o Alan Moore Chega lá Para os números 20 Mais ou menos Das novas séries Do monstro do pântano Ele vai fazer parte De uma das primeiras histórias De uma inspiração Para sair o selo vertigo E vai ter São mais de 70 números Mesma linha do Sandman Mesma linha do Constantino Bem, o Constantino é criado Dentro da história do monstro do pântano Mas enfim Quando o Alan Moore chega Ele muda completamente E ao invés de ser um homem Com poderes de planta É uma planta Que tem as memórias de um homem E isso muda De 180 graus O direcionamento do personagem A gente vai ver Uma história mais mística A gente vai ver Uma história com mais Reflexão E coisas psicodélicas Que só o Alan Moore Podia proporcionar Bem, o personagem é retomado De uma forma Ainda Quase um deus Ele é um avatar Do que a gente chama De verde Que seria A representação da fauna Da flora Sempre confundo Fauna e flora O nome Mas enfim Obviamente Fauna é o vermelho São os animais E flora São as plantas É a representação De tudo que são plantas Não só no nosso mundo Mas no universo inteiro Então é uma entidade Muito importante Que sempre tem Um avatar Um pouco diferente Ele tinha uma importância Grande no universo DC Depois ele foi retirado Ao longo dos anos 90 Pela Vertigo E aos poucos Sendo reintroduzido Em algumas participações especiais E bem Com os Novos 52 Ele ganha uma mensal Que vai ser mais Super heroica Até que Na Liga da Justiça Dark O personagem Acaba se Sacrificando Para salvar O universo E o Alec Hammond Que seria aquele O personagem original O botânico original Que já tinha morrido Faz tempo Mas a mente dele Que estava no monstro do pântano Ela é Completamente destruída E aqui a gente tem Um novo avatar Um novo personagem Como eu disse É o Ranvick Que faz o roteiro E a arte é tanto Do Mike Perkins Com o Joey McCrea Com as cores Do Mike Spicer E bem Esses quatro Artistas juntos Eles vão trazer Um pouco Daquele clima De horror Horror dramático Quase um Frankenstein Para as histórias Do monstro do pântano Aqui a gente tem Um novo personagem O Levi Kamei Que vai se transformar No monstro do pântano Ele também é um botânico Mas que trabalha Para uma mega empresa E vai para a Índia Um botânico indiano Ele vai para a Índia Para conversar com seu pai Que é essa grande empresa Que ele trabalha Que é comprar A antiga floresta Que ele vivia Para fazer pesquisas Tipo Natura Fazer pesquisas na Amazônia Mas é uma pesquisa Bastante agressiva A gente sabe Que isso vai gerar Uma destruição O pai dele E toda a comunidade Querem evitar Que isso aconteça E bem Gera Uma Gera manifestação A empresa é grande E poderosa demais Então faz acordos Com o governo O governo Se volta contra a população Para garantir Esse dinheirinho Caindo No bolso deles Enfim São críticas Que a gente tem E coisas que acontecem No Brasil também Que o governo Que a gente tem Acaba ignorando As populações Que vivem Em determinados locais Para responder A outros poderes A poderes Mais A poderes financeiros A interesses financeiros Seja com mineradora Seja com Garimpeiros Seja com o próprio Agronegócio Mas enfim É uma coisa semelhante Que acontece E bem Toda essa história De background Do personagem Do Levi A gente acompanha Ao longo dessas edições São oito edições Que a gente tem aqui No total de dezesseis Foram comunicadas Nos Estados Unidos O segundo encadernado Está para chegar no Brasil Inclusive Então ao longo Dessas oito primeiras edições A gente vai ver Por flashback O que aconteceu Como que esse cara Se transformou No monstro do pântano E no meio disso A gente vai acompanhar Esse novo monstro do pântano Sendo apresentado Para novos leitores Sendo apresentado Para o próprio personagem O que é o verde Quais os níveis E os limites de poder Que esse Que essa entidade tem O que ele pode fazer Enfim É bem interessante Porque é uma apresentação Tem essa pegada De horror dramático Tem o lado de reflexão Adaptação Dessa nova condição Completamente estranha Do personagem Que inicialmente Só se manifesta Quando ele está dormindo Mas que vai crescendo E aí tem Participações especiais A Era Venenosa O Homem Florônico Dois personagens Muito ligados ao verde Que a gente já está Acostumado a fazer Ligação Mas inclusive O esquadrão suicida Que quer domar Que quer tomar conta Desse novo monstro do pântano Porque seria Uma bela De uma arma Nas mãos dele Inclusive tem a participação Do Constantino Numa história Mais mística Que é Legal também Sempre interessante Ver o Constantino Sendo retratada Enfim Esse é o monstro do pântano Do Ranvi É uma série Que eu estou gostando Bastante Quero ler logo A segunda edição Que fecha Esse arco E talvez seja Bem interessante Esse novo momento Da DC Tem seus personagens Os personagens principais Que tem suas séries Contínuas Mas fechado em arcos Com um autor Que bem conta Toda a história Que quer contar E deixa para o próximo autor Trabalhar De uma forma Completamente diferente Monstro do pântano Vale bastante a pena E enfim É isso Eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado do vídeo Comentem Se vocês leram Se vocês não leram Tiveram interesse ou não A gente conversa Com os comentários Me sigam no Instagram Arroba o Peço Garde Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o link da Amos Qualquer compra Link da Amos Ajuda muito o canal E o Fortaleza Quântica Que é um podcast Que eu faço com o Rafael E outras pessoas Que a gente convida Falando sobre filmes Séries, quadrinhos Fazendo listas Fazendo sempre Várias recomendações Procure no Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos